Nesta semana em especial, estamos apresentando resultados de ações que aconteceram durante o ano passado e as novidades já para esse ano de 2023. Os crimes ambientais sempre são destaques. Falamos do trabalho da Guarda Civil, da Polícia Militar Ambiental, da CETESB, da Secretaria de Meio Ambiente, aliás, trabalho que vem dando resultado. Cenas como essa aqui, que foram registradas no ano passado, se tornaram muito comuns. E devido à gravidade de todo esse lixo que é jogado em área irregular, medidas foram tomadas. O Celso Ginder tem os detalhes a respeito daquilo que se tomou de medida para criar embasamento jurídico para aplicar multas e proteger o meio ambiente. Né, Celso Ginder? Boa noite. Exatamente, Samuel Sinta. Proteger o meio ambiente é a palavra de ordem. Uma ótima noite a você e a toda a nossa audiência. Bom, um balanço divulgado na última semana pela Secretaria de Meio Ambiente, aponta os resultados de janeiro a dezembro do ano passado, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais, a Jalha Ambiental. Criada pelo Código do Meio Ambiente do município de Franca e regulamentada em 26 de novembro de 2021, por meio do Decreto 11.364, barra 2021, a Jalha Ambiental tem por competência julgar em primeira instância as defesas apresentadas contra autos de infração ambiental lavrados pela Guarda Civil Municipal. Vale lembrar, Samuel, que teve aumento da fiscalização e atuação, claro, da Guarda Civil Municipal, com a utilização de drone para identificar e punir os responsáveis por essa prática. Aliás, vale ressaltar que a aquisição dos drones foi noticiada por você aqui no JR23 no ano passado. A Secretaria de Meio Ambiente também mantém diariamente quatro caminhões e duas máquinas, destinadas a promover a remoção de entulhos dos mais diversos, atirados indevidamente em áreas públicas, na área urbana e também em margens de rodovias. Pois é, e os resultados já começam a aparecer. Você está vendo aí na frase, aqui no JR23, Franca arrecadou R$ 450 mil com as multas. E agora nós vamos apresentar esse balanço de uma maneira bem didática, descritiva, para você que nos acompanha aqui no JR23, o Celso Kinder continua ao vivo com a gente. A Jalha Ambiental, então, ela teve aí, é claro, os seus resultados com a fiscalização, que é feita pela Guarda Municipal, que inclusive tem uma equipe específica para a área ambiental. Fiscalização, foram 236 autos de infração ambiental, 45 julgamentos, 34 defesas deferidas, ou seja, que foram aceitas e não foram aplicadas as multas, né, Guilherme? Corretamente. Na parte do descarte de lixo, foram 151 autos de infração, 63,98% do total das multas. Pois é, e aí nós temos os valores das multas que foram aplicadas, que aí é a soma, né, em 2022, R$ 447 mil, R$ 26,33, quase R$ 450 mil em multas, que são revertidas para proteger o meio ambiente. E tem uma novidade, o valor da multa em 2023, ela aumentou, vai para R$ 574,50. Mas tem outras ações também relacionadas ao meio ambiente. O Celso Kinder vai trazer também aqui essas novidades, que são temas que nós retratamos o ano todo em 2022, e tomara que não seja retratado esse ano. Isso mesmo, a parte da fiscalização, Samuel Cintra, nós temos, portanto, um álcool de infração sobre poda de árvore, e também nove álcools de infração em relação às queimadas. Os valores das multas, multa para a queimada em 2023, totalizaram R$ 11.491,50. Na verdade, essa multa de R$ 11.000, ela vale para esse ano, para quem fizer a queimada em 2023. R$ 11.491,00. Eu acho que já é um valor considerável. Mas o tanto de queimada que nós falamos aqui no ano passado, e tomara que elas não se repitam, essa multa podia ser um pouquinho mais salgada, né? Ah, poderia girar na casa dos R$ 30.000, fácil, hein? Exatamente. E as denúncias são sempre muito importantes. Os telefones 153 e o 3724-1033, que são os telefones da Guarda Civil Municipal, que você que nos acompanha aqui no JR23, pode fazer a denúncia. Você não precisa ir lá brigar com o vizinho. Você tira uma foto, você filma, e é claro, aciona, fala, olha, está aqui, eu vi a pessoa jogando lixo, onde não pode, e encaminha, pode deixar que o restante, a Guarda Civil faz aí todo o trabalho. Trabalham também, em conjunto com o Ministério Público, do Meio Ambiente, que faz aí também, dá o respaldo jurídico, para que essa situação, ela mude.